O seu melhor amigo vai amar. Rações, MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O cartório eleitoral de TAPES informa que nesse final de semana, excepcionalmente, irá atender nos dias 30 de abril e 1º de maio. No horário das 10 da manhã às 17 horas, para facilitar aos eleitores que necessitem fazer o primeiro título, segunda via ou transferência de domicílio. O atendimento se dará em virtude do encerramento do prazo para fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre no dia 4 de maio. Os eleitores devem obrigatoriamente apresentar comprovante de residência, documento de identidade e CPF, se tiver. O chefe do cartório eleitoral, José Pedroso, ressalta ainda que não há recadastramento biométrico para o município de TAPES e que o atendimento se dará única e exclusivamente em virtude do prazo citado e será destinado aos eleitores que não estão em dia com as obrigações eleitorais ou para jovens a partir de 16 anos que irão fazer o título de eleitor. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.